Fala galerinha do canal, beleza? E galera, quem fala é o Zidrago E galera, hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas repetidas E vamos lá, eu tenho esse cara aqui Eu não vou falar o nome da mulher Eu tenho esse daqui Eu tenho esse daqui Eu tenho esse time Eu tenho esse cara Eu tenho esse daqui Eu tenho esse cara aqui que vocês conhecem, sim, eu não ajudo Eu tenho esse cara aqui Esse cara aqui Esse cara Esse estádio Isso daqui Isso daqui também que é um cara Tô achando TV Esse cara Esse cara Esse cara E galera, só falta só mais 5 figurinhas pra completar a Islândia, galera Só falta só uma dourada e mais 4 Esse cara aqui 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 Eita, pelo Esse cara aqui Esse cara aqui Esse cara aqui Cara aqui Esse 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 cara aqui